Fala, minha galera linda! Beleza, pessoal? O que tá falando com você aqui é quem é o professor que tá mais com o pipoco do trovão, rapaz, me respeito! Tô trazendo para vocês a segunda parte da resolução aqui da prova do IFAO 2018 pra galera que vai entrar em 2019 pra você que está se preparando aí pra algum exame de seleção. Falando disso, o quê? Se você vai fazer algum exame de seleção ainda esse ano deixa aí no comentário qual o exame e qual a data. Por quê? Porque eu vou fazer aqui um apanhado aqui pegar todas as questões aqui todos os assuntos que mais caem e fazer uma mega revisão, ok? Então não perca, vai logo deixando o teu joinha se você por aqui está assistindo esse vídeo e não é inscrito inscreva-se no canal, beleza? e faça parte dessa grande família. Então deixa aí um comentário se você vai fazer algum exame de seleção. E não esquece, pessoal, deixa o teu joinha aí dá o maior valor aqui ao professor, beleza? Então valeu e vamos embora aí pra esse show de resolução de questões. Vamos embora, galera, pra interpretação. Olha aqui. O professor de matemática lançou o seguinte desafio para os seus alunos calcular a área do quadro da sala de aula que tinha formato de um quadrado. Preste atenção, pessoal. Ele quer o quê? Olha aqui. Calcular a área do quadro da sala de aula que tinha um formato de quadrado. Ou seja, ele quer a área de um quadrado, beleza? Então ele diz o seguinte sabendo-se apenas que o perímetro desse quadro media 6 metros, ponto fazendo-se corretamente os cálculos o valor encontrado será D. Então temos aqui as nossas alternativas, beleza, pessoal? 1,5 metros quadrados 2,5 metros quadrados 6 metros quadrados aqui eu tenho 12 metros quadrados e tenho aqui 36 metros quadrados Vamos agora à nossa resolução. Vamos embora aqui que vai dar tudo certo. O que diz essa questão aqui? Que eu tenho um quadrado todos os lados são iguais, tá certo? E que o seu perímetro é 6 metros. O que é perímetro, pessoal? É a soma de todos os lados ou seja, se eu somar esse com esse, com esse e com esse aqui vai me dar 6 metros Ele quer que eu diga qual a área desse quadrado Para me saber a área do quadrado eu preciso saber do lado do quadrado e é fácil saber o lado do quadrado Baixo dividiu o seu perímetro 6 dividido por 4 Por quê? Porque todos os lados são iguais Isso aqui dá para fazer de cabeça vai dar 1,5, né, pessoal? Então esse lado aqui é 1,5 Esse lado aqui é 1,5 Então ficou fácil agora para me calcular a área Nada mais é do que 1,5 elevado ao quadrado Porque é 1,5 vezes 1,5, ok? Então vamos lá fazer esse cálculo aqui 1,5 que multiplica 1,5 aqui E aí vamos achar a nossa resposta 5 vezes 5 dá 25 5 sobe 2 5 vezes 1, 5 Com 2, 7 1 vezes 5 vai me dar 5 1 vezes 1 vai me dar 1 aqui Basta agora eu fazer esse somatório Então vai dar aqui, 5 Aqui vai dar 7 com 5, 12 Sobe 1 1 mais 1, 2 Quantas casas decimais eu tenho aqui? 1 em cima, 1 embaixo Então no total eu tenho 2 casas decimais Então eu conto daqui, 1, 2 Está aqui Então a área do meu quadrado Nada mais é do que 2,25 metros quadrados Alternativa B de beleza Entendi a questão e vou deixar o meu joinha Deixa o joinha, viu, pessoal? Questão aqui de número 29 Vamos aí a nossa leitura Então vamos lá Atualmente no Brasil Os combustíveis utilizados em motores a diesel Correspondem a uma mistura de Ou seja, pessoal Aqueles carros que pegam a diesel O combustível ele tem uma mistura Uma mistura de que? 90% de diesel Com 10% de biodiesel Ok, pessoal? Então eu tenho 10% de diesel Com 10% de biodiesel 90% mais 10% vai dar 100% Tá certo? Então vamos lá Conhecido como o B10 O Conselho Nacional de Política Energética Poderá aumentar esse percentual Percentual até 15% em 2019 15% de quem, pessoal? Olha, ficou um pouco meu aqui confuso Mas vamos interpretar aqui O Conselho Nacional de Política Energética Poderá aumentar o percentual de 15% Esse 15% aqui, tá certo? Porque eu tenho 10% Ele é conhecido como B10 Então eu vou aumentar aqui 15% E ele vai passar a ser conhecido como B15 Beleza? Então vamos agora A nossa pergunta Ó Quantos litros de biodiesel Quantos litros de biodiesel Terá em seu tanque Um automóvel que for abastecido Com 50 litros de combustível B15 Em 2019 Ou seja Eu vou colocar 50 litros de gasolina no meu carro Só que agora é o B15 E B15 tem 15% de biodiesel Tá certo, pessoal? 15% de biodiesel Tá certo? Então eu vou calcular aqui 15% de 50 Vamos aí a nossa resolução O que essa questão diz? Diz o seguinte Que eu tenho 90% de diesel Né, pessoal? Que eu tenho 90% aqui de diesel Mais 10% aqui de quê? De bio, tá certo? Bio diesel Então eu tenho 10% aqui Essa soma aqui Essa forma aqui De fazer a mistura do diesel Ele é conhecido como B10, ok? Porque leva 10% Ele diz que aqui Eu vou ter um aumento Aqui De 15% Isso aqui vai ficar conhecido Como o meu B15 Aí ele diz Se eu colocar 50 litros 50 litros Quanto eu terá de biodiesel? É só eu fazer 15% de 50 Sabemos que 15% em decimal É 0,15 Então eu vou fazer 0,15 Vezes 50 Vamos fazer aí esse cálculo Então eu vou colocar aqui 0,15 Tá certo? Vou fazer essa multiplicação aqui Então vai dar o seguinte Aqui vai dar 3 zeros 0, 0, 0 5 vezes 5 25 Então 5 Sobe 2 pra cá 5 vezes 1 5 Com 2 vai me dar 7 5 vezes 0 Vai me dar 0 Vou fazer agora Esse somatório aqui Vou somar aqui Então isso aqui vai dar 0 Aqui vai dar 5 Aqui vai dar 7 E aqui vai dar 0 Quantas casas decimais no total? 1 2 Então eu venho aqui 1 2 Ou seja Dentro do tanque Terá 7,5 litros De que pessoal? Litros de biodiesel Resposta correta aqui pessoal Alternativa D de Deus vai te ajudar Ajuda o professor também Deixando seu like De número 30 Vamos embora meu povo Então aqui ó Uma dona de casa Costuma fazer café Para 5 pessoas Utilizando 800 ml De água Ela recebe A visita Inesperada De 3 pessoas Que também tomam café Quanto de água Ela deve acrescentar A quantidade original Para também servir café A estas 3 pessoas Então é o seguinte pessoal Ela tem Ela aqui Sempre coloca 800 ml De água Para servir A 5 pessoas Ou seja Chegaram mais 3 pessoas Ela vai ter que acrescentar Um número maior De ml Para que dê café Para todo mundo A pergunta é Ele faz bem claro Aqui ó Quanto de água Ela deve acrescentar Tá certo? Quanto de água Ela tem que aumentar Então vamos aí Para mais essa resolução Vamos embora Para mais uma questão Galera E você vai ver Como realmente Essa questão é fácil Então o que que diz aí pessoal? Diz o seguinte Que tem 5 pessoas Tá certo? Tem 5 pessoas aí E que ela gasta A mulher que vai fazer o café aí Ela gasta 800 ml Ok? 800 ml aí Aí lá no meio das tantas Chega mais 3 pessoas Tá certo? Olha o que a questão Tá pedindo aqui ó Chega mais 3 pessoas Ele pergunta assim Quanto terá que acrescentar Quanto terá que acrescentar Na versão original Ou seja Quanto eu vou ter que acrescentar Aqui em cima De 800 ml É bastante simples pessoal Bastante simples Olha Vamos pensar o seguinte Quanto cada pessoa aí Gastaria Individualmente Quantos? Então vou fazer o seguinte 800 dividido para 5 Então vou fazer o seguinte ó 800 Aqui 800 Dividido aqui ó Para 5 Ok? Então vai me dar 1 aqui 1 vezes 5 dá 5 aqui Resto 3 Baixa esse 0 aqui Então isso aqui vai me dar 6 6 vezes 5 vai me dar 30 Tá certo? Vai me dar 30 aqui Resto nada Esse 0 que sobrou Eu vou encaixo ele aqui Então vai dar 160 ml Por pessoa né Por pessoa Como vai chegar 3 pessoas Então basta eu fazer aqui ó 160 Então vou fazer aqui Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá Então vai fazer ó 160 aqui Multiplicado por 3 pessoas Que foram as que chegaram depois né Então vezes 3 Então ó 3 vezes 0 vai dar 0 3 vezes 6 vai me dar 18 Sobe 1 pra cá 3 vezes 1 vai me dar 3 com 1 4 Ou seja Ela vai ter que acrescentar 480 ml Alternativa aqui pessoal Alternativa C de Cristo Ajude a essa galera Vai dar tudo certo pessoal Não esquece de deixar o teu joinha A questão aí de número 31 Pessoal Que questão é essa? Como é que cai uma questão dessa aqui no exame de seleção? Diz o seguinte ó Encontre o valor final da expressão numérica Pronto Resolver essa expressão aqui Respeitando as suas propriedades e prioridades Tá certo pessoal? Então vamos embora aí a essa resolução Pessoal então vamos resolver aqui Essa expressão numérica Mas lembrando o seguinte pessoal Ó Numa expressão numérica Primeiro vem os parênteses Depois os colchetes E depois as chaves Sempre lembrando Quando tiver raiz e potência Resolvemos primeiro a raiz E a potência Quem vier primeiro Tá certo? Nota isso aí Depois vem multiplicação e divisão Quem vier primeiro E por fim Soma ou subtração Quem vier primeiro Ok? Então aqui não tem raiz Vamos começar resolvendo as nossas potências Então eu tenho isso aqui ó Eu tenho 10 Mais Abre colchete 8 Menos Abre parênteses 2 Mais Aí eu ó Resolvo isso aqui ó 2 ao quadrado Vai me dar 4 Ok? Tudo isso aqui Dividido para 3 Fecha-se o colchete Menos Resolvo isso aqui ó Que vai me dar 9 Fecha-chaves Ok? Então agora eu vou resolver o parênteses Então vai ficar 10 Mais Abre colchete 8 Menos 2 Mais 4 Dá 6 Então cancela O parênteses Então isso aqui vai dar 6 Dividido para 3 Fecha o colchete Menos Menos Fecha-chave Isso aqui é igual Então vai ficar 10 Mais Vamos resolver aqui Quem primeiro ó Primeiro a divisão A prioridade é a divisão Então abre colchete Vai ficar 8 Menos 6 Dividido para 3 Vai me dar 2 Fecha o colchete Menos Menos Ok? Então aí vou resolver agora o colchete Aí vai dar o seguinte Deixa eu só trazer aqui mais para cima Então vai ficar 10 Mais 8 Tira 2 Vai sobrar quanto? 6 né pessoal? Coisa é Elimina aqui Então vai ficar 6 Menos 9 E aí vamos resolver ó Isso aqui vai me dar quanto ó 10 Mais 6 Dá 16 Vou colocar aqui mais uma só para Deixar bem organizado 16 Menos 9 Isso aqui vai me dar quanto pessoal? Isso aqui vai me dar 16 Tira 9 Isso aqui vai me dar O número 7 Galera Questão bastante simples aqui pessoal Alternativa Correta Letra É de É de Exatamente A resposta é correta Valeu galera E deixa o teu like Até a próxima Fui